Olá, hoje eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, Psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Marco Prisco. O capítulo 7, Confiança Essencial. O homem e a mulher de bem, que compreendem a necessidade de contribuir em favor do mundo melhor, não cessam de servir, encontrando sempre meios adequados para a construção da lídima fraternidade e da compaixão que se solidariza com todos os seres sencientes do mundo. Não temem incompreensões, nem se fascinam com as expectativas resultantes dos sonhos irrealizáveis. Confiam nos próprios valores e investem em amor, certos de que não lhes faltarão os meios suficientes para a concretização dos ideais. Obrigado.